O projeto da nova Constituição marroquina está a dividir a população. O texto que vai ser referendado esta sexta-feira está a gerar várias manifestações. Recorde-se que para evitar uma revolta popular em Marrocos, o rei Mohamed VI anunciou mudanças na Constituição que conferem, por exemplo, mais poderes ao primeiro-ministro e ao Parlamento. Este homem considera que o texto representa um progresso a nível constitucional e é um garante de unidade e autonomia nas regiões do Sul. Mas muitos ativistas consideram que o rei continua com muitos poderes, entre eles a chefia do Exército e a liderança religiosa do país. O movimento 20 de fevereiro, que pedia uma monarquia constitucional, criticou Mohamed VI no dia em que falou à nação. Este domingo, os manifestantes pró-democracia desfilaram em Casa Blanca para exigir verdadeiras reformas e um rei que não governe. O movimento 20 de fevereiro garante que os protestos vão continuar-se.